De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, hein? Reencontro inesperado de Justin e Selena Gomez. Selena Gomez e Justin Bieber estão em um evento beneficente repleto de celebridades. É a primeira vez que se encontram depois de algum tempo. O ambiente é luxuoso, mas os dois estão desconfortáveis. Embora tenham seguido caminhos diferentes, ainda há uma química palpável entre eles. Sorrisos tímidos, olhares trocados de longe. Ambos percebem que o tempo os fez amadurecer, mas não apagou o que um dia sentiram um pelo outro. Quando o evento termina, Justin se aproxima de Selena. O encontro é amigável, com conversas leves sobre o passado, a carreira e a vida. Selena se mantém cautelosa, mas percebe que Justin parece diferente, mais centrado e talvez mais maduro. Eles trocam números de telefone e ele propõe se encontrarem para conversar mais em um outro momento, em um ambiente menos público. E hesitante, mas curiosa, Selena aceita a conexão emocional dos dois. Dias depois, eles se encontram em um café mais tranquilo em Los Angeles. A conversa começa leve, mas rapidamente se torna mais pessoal. Eles compartilham histórias sobre os desafios que enfrentaram desde que se separaram. Justin fala sobre seus altos e baixos, sobre a dificuldade de encontrar estabilidade emocional em seu casamento e sobre como trabalhou em si mesmo para superar vícios e inseguranças. Selena fala sobre seu processo de cura, como ela precisou se afastar de certas situações e focar em sua saúde mental e em seu novo namoro. Apesar de tudo, eles percebem que ainda tem uma forte conexão, como se o tempo tivesse apenas colocado uma pausa, mas não um quebrado que sentiam. Ao final da noite, Justin a convida para um passeio mais íntimo, apenas para eles conversarem e passarem mais tempos juntos. Selena, sentindo que a química realmente ainda existe, aceita, mas deixa claro que quer ir devagar, pois não quer se machucar de novo. A tensão e o desejo. O clima muda conforme a noite avança. Eles estão na cobertura de um hotel luxuoso, com uma vista incrível da cidade. A conversa continua fluindo naturalmente, mas há uma tensão crescente no ar. Ambos estão conscientes do desejo que ainda existe entre eles, mas há também o peso do passado e das novas vidas que eles seguiram. Eles se aproximam, as palavras começam a diminuir, dando lugar a olhares mais profundos. Justin, visivelmente nervoso, toma a iniciativa e pergunta se Selena gostaria de ficar mais um pouco. Ela hesita, lembrando-se de todas as feridas que já carregou, mas também percebe que essa pode ser uma chance de ver onde estão agora. e como duas pessoas diferentes, maduras, talvez prontas para explorar algo completamente novo, mesmo que com uma base familiar. Nós vamos continuar acompanhando. Eu recomendo que você se inscreva para mais notícias e nos siga nas redes sociais, TikTok e Instagram. e se inscreva no canal.